Prepare-se! Em dezembro, você vai curtir uma das melhores festas do peão da sua vida. Vem aí, segunda festa do peão de Esperança Nova, de 15 a 17 de dezembro, com tudo o que você mais gosta. Rodeios em touros, shows todas as noites e muita gente bonita. Marcos e Alexandre, Tato e Adreis, Jades e Jadson, Realização APM, apoio Prefeitura e Câmara Municipal. Em dezembro, a gente se encontra em Esperança Nova.